Você quer ver detalhes desse projeto com ambiente integrado, com cozinha, sal de estar e sal de jantar totalmente desenvolvidos no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e esse é o Explorando Projetos, onde nós mostramos resultados de alunos que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar com Revit com o método do mapa da eficiência. E no vídeo de hoje eu vou mostrar detalhes desse projeto desenvolvido pela aluna Alessandra Conforto, que inclusive foi um projeto premiado no último Oscar da Oficina Criativa. Então o projeto que vocês vão ver no vídeo de hoje, na verdade parte do projeto que vocês vão ver nesse vídeo, ele ganhou a categoria de melhor projeto residencial na edição 2024 do Mapa Academy Awards. Então vamos lá, aqui estamos com o projeto no Revit e aqui está então a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. E na verdade nessa parede aqui de trás tem toda a parte dos armários, da cozinha e também da lavanderia. Eu vou mostrar daqui a pouquinho todos esses detalhes. E um ponto importante de destaque nesse projeto são as formas orgânicas. Então se por acaso você ainda duvidava que era possível fazer marcenaria curva e formas orgânicas aqui no Revit, esse projeto vai mostrar para você que sim, é possível fazer tudo isso. Bom, então vamos lá, vou acessar agora uma outra vista 3D, onde a gente consegue visualizar a outra face desse projeto. E além dos armários e toda aquela parte então ali onde nós tínhamos aquela estante toda orgânica, nós também temos nesse projeto diversos mobiliários curvos, como é o exemplo desse rack, que nós vamos ver inclusive mais para frente nesse vídeo o detalhamento de toda essa marcenaria. Então notem que ele tem toda essa parte curva e além disso, esse armário ele conta com um puxador cava, que é esse puxador aqui. E para quem não sabe, o puxador cava, e quando nós vamos colocar ali na própria marcenaria, a gente vai usinar, vai criar então nesse caso aqui, essa parte, e com isso a gente vai então puxar na própria marcenaria. Bom, além disso aqui nesse ambiente, nós conseguimos então visualizar que tem a integração com a parte externa desse projeto aqui, desse apartamento. Vou vir agora aqui para a planta baixa, para mostrar para vocês que na verdade esse ambiente integrado é uma parte de todo esse projeto que foi desenvolvido para todo esse apartamento. Então aqui a gente tem a entrada e aqui toda essa parte então da lavanderia, que fica no armário escondido. Está super interessante essa parte do projeto. Depois aqui a gente vai ter então a cozinha, a sala de estar e depois a sala de jantar. E tudo isso acontece de forma integrada. E além disso, esse projeto também conta com todo o projeto de interiores dessas duas suítes, mas isso eu vou deixar para mostrar com mais detalhes em um outro vídeo. Dessa vez vamos focar nessa parte do ambiente integrado. Bom, vamos então para as elevações. E aqui nós temos então a primeira elevação, onde nós conseguimos ver com detalhes a parte da cozinha e também a lavanderia, que fica depois nesse outro armário e que na verdade fica oculta por aqui. E vale ressaltar que nessa elevação, todas essas linhas tracejadas que indicam o sentido de abertura de cada uma dessas portas e também aqui das gavetas, é feito então de forma automatizada a partir do momento que nós decidimos qual vai ser o sistema de abertura de cada uma dessas portas. Bom, seguindo por aqui, a gente consegue também visualizar esse detalhe aqui, que é então da sanca. E notem que aqui a gente tem então uma fita de LED, que já vem também com essa simbologia automatizada a partir do momento que nós inserimos essa fita aqui. E quando eu clico nela, é possível também nós visualizarmos aqui nas propriedades, quais são então as propriedades de fato dessa fita. Então nós podemos perceber que essa fita de LED é uma fita de LED da Estela, com 19 watts, que ela tem 2.700, então, kelvins de temperatura. Isso significa que é uma luz mais quente. Quando ela tem então essa medida de 3.000, de 2.700, vai ser uma temperatura quente. Perto dos 4.000 vai ser então uma temperatura mais neutra. E depois, quanto maior for esse valor, vai ser uma luz mais branca. Então, nesse caso aqui, é uma luz mais amarelada. E por aqui a gente consegue visualizar também que ela possui 2.600 lumens aqui nessa fita de LED. Então, além de nós simplesmente colocarmos essa fita e ela ficar de forma gráfica aqui aparecendo para nós, quando nós projetamos em Reavit, nós já colocamos todas as especificações técnicas dessa fita de LED. E tudo isso vai facilitar depois, lá na hora do orçamento e também na hora da compra. E vale destacar que todas essas fitas de LED por aqui e luminárias foram desenvolvidas pela oficina criativa. Bom, seguindo aqui nas próximas elevações, nós conseguimos então visualizar agora a elevação que vai cortar então de forma longitudinal esse ambiente integrado. Então, aqui nós temos a parte do estar, depois o jantar e por fim a parte da cozinha, onde é possível ver detalhes, por exemplo, aqui do corte, onde mostra essa cuba esculpida por aqui. Bom, vamos seguir agora então para a próxima elevação. E aqui nós conseguimos ver detalhes, inclusive, dessa parte da estante que possui esse recorte orgânico por aqui. E vale ressaltar que esse projeto aqui, desenvolvido pela Alessandra, ele foi então concebido com base nos princípios da neurociência aplicada à arquitetura, principalmente pelo conceito da biofilia. E agora explicando um pouquinho mais sobre esse conceito aqui desse projeto em específico. E agora eu vou inclusive um trecho do conceito que foi escrito pela Alessandra. Então, a neurociência aplicada à biofilia na arquitetura por meio de cores, formas e materialidade que possam resgatar a relação do usuário com a natureza através de cores terrosas, verdes, azuis, formas arredondadas, cores quentes e aconchegantes. E além disso, usar uma iluminação mais próxima à luz solar e luzes mais amarelas, que foi inclusive o que a gente viu ali antes na outra elevação, provém essa sensação de aconchego e abraço que um ar deve ter. Então, a gente consegue de fato visualizar tudo isso desse conceito aqui no projeto aplicado de forma prática. E aqui também a gente consegue visualizar outros detalhes aqui dessa elevação. E agora, antes de nós passarmos então para a parte do detalhamento da marcenaria, vou mostrar mais alguns detalhes técnicos que eu separei desse projeto. E eu preciso dizer que são muitos detalhes, então de fato eu somente separei aqui os mais interessantes para mostrar para vocês. Então, vou fechar aqui essas elevações. E aqui a gente consegue então visualizar a planta baixa do projeto luminotécnico. E esse projeto aqui tem algo super interessante, que são lonas tensionadas. E essas lonas tensionadas também tem esse formato orgânico. E por trás então dessas lonas tensionadas, que vão dar então esse aspecto uniforme de iluminação, tem diversas fitas de LED. E aqui então estão especificadas todas as fitas de LED que foram utilizadas nessa lona tensionada, que faz parte então da sala de estar e jantar. Além disso, tem uma outra lona tensionada aqui na parte da cozinha. E aqui também estão todas as especificações técnicas dessa iluminação. Além disso, esse projeto luminotécnico, onde nós então visualizamos todas as luminárias que tem nesse projeto, a gente tem de todo o projeto aqui como um todo. E aqui a gente também consegue perceber todo esse detalhamento que foi feito através das sancas, e todo em formas arredondadas, seguindo o conceito do projeto. E além então desse projeto luminotécnico, onde nós estamos visualizando a planta do forro, nós também temos por aqui a planta com os pontos elétricos, onde a gente consegue visualizar onde estão as tomadas e interruptores desse projeto. E vale ressaltar que esse estilo visual que vocês estão visualizando por aqui, é super fácil de ser aplicado. Então no template da oficina criativa, existe um modelo que já está todo configurado, onde nesse caso vai destacar o que precisa destacar, que são as tomadas e interruptores, e depois todo o restante vai ficar nesse meio tom. Depois, além dessa planta onde nós temos os pontos elétricos, tem também a planta baixa com os comandos interruptores. E nesse caso aqui, é uma junção dessas duas plantas que nós visualizamos agora, onde a gente vai ter aqui todo o forro, com as luminárias. Então aqui tem todas as fitas de LED, com os circuitos que elas fazem parte, e depois quais são os comandos, os interruptores que ligam cada conjunto dessas luminárias. Então aqui, por exemplo, nós temos esse interruptor aqui, que é inclusive uma caixa, a gente consegue visualizar por aqui, quatro por quatro, com quatro posições. E uma delas, então, vai ser o circuito E, que vai ligar essa lona tensionada. Já a outra tecla que nós temos por aqui, vai ser o circuito G. E nesse caso, vai ligar lá fora a iluminação externa. Depois a gente vai ter também aqui o circuito F e E, e nós conseguimos, então, ligar aqui essa outra luminária aqui, esses dois conjuntos aqui de luminárias. E o mesmo acontece aqui em todo o projeto. Então tudo isso já consegue ser especificado. Inclusive, quando eu seleciono, se eu vier aqui para a vista 3D, então vou vir aqui na vista 3D, inclusive vou dar um BX aqui nessa caixa. Então, quando eu clico aqui num elemento, dou BX, nós somos, então, levados à vista 3D, e vai dar, então, vou até apagar só aqui temporariamente essa vegetação, nós somos levados para aquele elemento, e vai ser criada uma caixa de corte em torno desse elemento. E aqui, inclusive, se eu vier e selecionar as teclas, notem que aqui, ó, está o circuito. Então todas essas letrinhas ali naquela planta não são textos, são também o que a gente chama aqui de identificadores, e vai puxar essa informação que foi colocada aqui nessa tecla. E o mesmo vai acontecer ali para as fitas de LED e para as iluminações. Todas elas vão estar, então, interligadas por esse circuito. Bom, voltando agora aqui para o projeto, vou mostrar, então, os detalhes de algumas marcenarias desse projeto. Então, vou clicar duas vezes aqui na parte das pranchas, e nós vamos acessar a marcenaria aqui da bancada da cozinha. Então, aqui nós temos o contexto, né, onde ela está inserida, e aqui está, então, essa bancada. E notem que nós temos aqui uma cuba esculpida em pedra. Inclusive, ó, se a gente for ver, essa pedra, ela está inclinada, tá? E tudo isso foi feito com a metodologia do mapa da eficiência. Essa pedra também, ela é arredondada, assim como as chapas de marcenaria aqui dos cantos. E a gente consegue depois aqui ver todo esse detalhamento, inclusive dessa forma aqui, que a gente chama aqui, está deslocado, está explodido. E aqui a gente consegue visualizar as gavetas, que são com corrediças telescópicas, nesse caso, com os puxadores, e toda a parte, então, do madeiramento e estrutura desse imobiliário, tá? Então, esse imobiliário aqui não são só as chapas ali de fora, ele está totalmente detalhado aqui no Revit, para depois disso aqui, já ir direto para a execução. Inclusive, outro detalhe importante, interessante de destacar por aqui, é que todos os furos aqui da pedra também já são especificados, já que no momento que nós inserimos, por exemplo, aqui, essas tomadas, elas vão criar um furo nessa pedra. E a gente já consegue, então, especificar tudo por aqui. Além disso, quando nós vemos, então, aqui para o lado, nós temos a planta de detalhe desse imobiliário, e aqui também a gente consegue visualizar a abertura de todas essas portas por aqui. E aqui para o lado, nós conseguimos também visualizar por dentro desse imobiliário. Bom, seguindo agora aqui para o outro imobiliário, quero mostrar para vocês esse armário, então, de serviço. Então, esse armário, ele vai ocultar toda essa parte de serviço, já que está ali no corredor de entrada desse apartamento, e você passando por ali, é simplesmente o armário. A partir do momento que você abre, então, essa parte aqui de cima, vai revelar toda a parte funcional com o tanque e também aqui com as lixeiras posicionadas aqui logo ao lado. E aqui a gente consegue, inclusive, visualizar a planta de detalhe mostrando essa parte técnica. Então, é uma solução muito boa para esconder essa parte e também gerar funcionalidade para esse ambiente. Seguindo por aqui, vou mostrar agora o detalhamento ainda do rack da TV, que tem os cantos arredondados e, como eu falei no início desse vídeo, também tem essas cavas usinadas, onde vai ser, então, feita essa cava, que vai ser um puxador, nesse caso, na própria marcenaria. Além disso, a gente consegue visualizar também como vai funcionar por dentro desse móvel e esse detalhe que a gente tem, nesse caso, vou voltar aqui para a vista geral, um pilar no meio desse rack. E a gente consegue, então, especificar e detalhar tudo isso por aqui também. E aqui a gente consegue, então, visualizar a vista de topo, a vista frontal, os cortes nos dois sentidos e também a gente vai ter aqui a vista posterior e também esse detalhe explodido com todas as peças dessa marcenaria. Bom, agora eu quero saber de você qual detalhe desse projeto maravilhoso você mais gostou e se você quer ver também os detalhes das suítes desse projeto, inclusive ali da parte, então, dos banheiros, que também foram totalmente detalhados nesse projeto. Bom, vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri